Só mais um copo, mais um cigarro E são cacos e dois maços pelo chão Só mais um pouco, mais um trocado Mais uma noite pra entrar pra coleção Uma dose e outra pra curar as dores De falsos amores na rua O automóvel preferido Pobre Henrico Pobre Henrico O que é que você está fazendo de si mesmo? Pobre Henrico Pobre Henrico O que é que você está fazendo de si mesmo? Pobre Henrico Só mais um rosto De um retrato todo luxo pra somar a solidão Uma dose e outra pra curar as dores De falsos amores De falsos amores na rua Pobre Henrico O que é que você está fazendo consigo? Pobre Henrico Pobre Henrico